Tudo que pesa Na pele que é pra valer Na verdade não tem preço Quando é coisa de amor Dá barato de ver A madeira da lei de viver Tudo que o dia vem nos roubar Mas não importa não Só um perfume na flor da razão No coração é fácil caber Fogo que põe de pé Corpos cansados a cada manhã Liberdade é sempre Jovem e nuvem no céu A seguir sempre além Das ciladas do amanhecer Tudo que o dia vem nos roubar Mas não importa não Só um perfume na flor da razão No coração é fácil caber Fogo que põe de pé Corpos cansados a cada manhã Quem quiser que me diga não Mas eu sei que você escreveu E vai ler a palavra que sempre foi sim Que não importa não Como é que você escreveu Mas eu sei que você escreveu E vai ler o meu mar E vai ler o meu mar E vai ler a palavra que sempre foi jeune E vai ler o meu mar E vai ler a palavra que sempre foi Se inscreva no canal Se inscreva no canal